Essa semana, dois casos de violência sexual contra menores na região de Rio Preto chamaram a atenção. Em um deles, uma criança de 6 anos teria sido abusada por um adolescente. E casos assim são cada vez mais frequentes em todo o país. Tanto que as vítimas precisam de cuidados especiais depois que o caso é descoberto. Quem vê este corpo franzino de criança não imagina o trauma que essa menina de apenas 6 anos de idade viveu. Ela brincava em um parquinho com uma amiga quando teria sido aliciada por um adolescente de 14 anos. A vítima contou à mãe que foi levada para um local afastado no bairro João Paulo II, em Rio Preto, onde o abuso sexual teria acontecido. Eu fiquei assustada, achei que ela tivesse ido porque ela quis alguma coisa assim. Mas aí depois ela me contou, falou que ele chamou ela, falou que ia dar dinheiro para ela, chamou ela para ir, ela falou que não queria, que não queria, mas aí ela acabou indo. A gente espera que vai acontecer com os outros, menos com a gente. Este não foi o primeiro caso do tipo registrado na região essa semana. Na terça-feira, a Polícia Civil de Itanabi pediu a prisão preventiva de um homem de 32 anos investigado por abusar sexualmente de duas meninas, uma de três e outra de seis anos. A família das vítimas e o suspeito vieram há sete meses da Bahia para trabalhar na sangria de seringueiras em São Paulo. De acordo com o Disque 100, canal de denúncias do governo federal, em 2016, 3.700 crianças e adolescentes foram vítimas de abuso sexual em todo o Brasil. Só no estado de São Paulo, no mesmo período, foram 2.300 casos denunciados. Estimativa que dá uma pequena amostra de um problema que chama a atenção das autoridades. É uma violência, sobretudo, além sexual, sobretudo psicológica. E esses traumas vão refletir na adolescência ou na fase adulta. Essas meninas que fogem da casa, as meninas que têm problema comportamental, problema na escola, então são efeitos dessa conduta ocorrida muitas vezes na infância. Violência que não deixa vestígios apenas no corpo das vítimas. Essa psicóloga explica que o apoio emocional de pessoas próximas é muito importante para que elas superem as marcas deixadas pelo agressor. Ficar junto, estar próximo dessa pessoa, dizer que estão lá com ela, não importa o que aconteça, poder levar nos profissionais adequados para poder ser cuidado. A família também deve ajudar a evitar que esse tipo de situação aconteça. Alguns cuidados podem proteger crianças e adolescentes desses abusos. O que eu observo é um excesso de confiança, tanto com relação às pessoas que residem no mesmo imóvel, como também às pessoas moradoras vizinhas, sabe? Porque nós não podemos descuidar dos nossos filhos, é uma obrigação nossa. Nós temos que estar sempre atentos, não dar oportunidade ao azar. O abusador vai pegar exatamente essas pessoas que estão completamente desavisadas e não estão esperando serem o alvo de ataque. Então, é uma coisa que todos nós devemos ter muita cautela, ficar atentos. Nós temos que tomar consciência do que estamos fazendo para que a gente não seja esse alvo desses ataques.